Mais um feriado prolongado com movimento intenso nas estradas e na rodoviária de BH. Nas UPAs da cidade, muita gente procurando atendimento médico para tratar sintomas de dengue. Dor nas juntas, dor no braço, dor de cabeça, febre, febre ontada de 40 graus. Atleta que vai representar o Brasil no Pan-Americano na semana que vem tem bicicleta furtada. Eu preciso dela para treinar, eu preciso dela para competir e não é o aspecto financeiro que me preocupa, mas sim a tranquilidade de ter em mãos algo que foi feito exclusivamente para mim. Tem as curiosidades e o charme dos carros antigos em uma exposição que reúne cerca de 900 exemplares aqui na capital. E ainda os preparativos dos times mineiros em busca da primeira vitória no Brasileirão. Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril. Um dia dois, começa agora. Olá, boa noite. Hoje o dia foi bastante movimentado nas estradas e na rodoviária de Belo Horizonte. Muitas pessoas aproveitaram o feriado para viajar. Quem deixou...